Obrigado, gente. Eu sou o meu maracá. Eu sou o meu maracá. Eu sou o meu maracá. Quando a fogueira se acender da São João, com o seu bailar com as estrelas desce ao chão. Com seu corpo lindo, seu nariz mais de mulher, com o seu gigante dançando na ponta do pé. Olha a sua dança, alegra o meu batalhão, e da minha deusa, usa da inspiração. Dança, bailarina, que a festa junina toca no seu... Quero ver você dançar, minha bailarina, alegra seu amo com seu jeito de menina. Quero ver você dançar, minha bailarina, alegra seu amo, deixa saudade. E para o ano voltarei pra te encontrar. Índia inteira, nossa noite inteira só pra te ver dançar. Índia inteira, minha bailarina, é pra você que eu balanço meu maracá. Índia inteira, minha bailarina, é pra você que eu balanço meu maracá. Quando uma fogueira se aceita pra São João, com o seu bailar com as estrelas desce ao chão. Com seu corpo lindo, seu carisma de mulher, com o seu gigante dançando na ponta do pé. Olha a sua dança, alega meu batalhão, minha linda deusa, usa da inspiração. Dança, bailarina, a festa junina toca no teu coração. Quero ver você dançar, minha bailarina, alegra seu amo com seu jeito de menina. Quero ver você dançar, minha bailarina. Quero ver você dançar, minha bailarina. Alegra seu amo com seu jeito de menina. Quero ver você dançar, minha bailarina. Alegra seu amo com seu jeito de menina. Quero ver você dançar, minha bailarina. Alegra seu amo com seu jeito de menina. E pra um ano voltarei pra te encontrar. Balança, meu amor. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, prefeitura de São Luís. São João e São Luís, a festa do coração. Obrigado, João Marcos. Tribuna da Terra. Ali é salva de palmas aí. Ali é salva de palmas pra esse boi maravilhoso. Boa estrela da coab começando muito bem a noite de apresentações de hoje.